O Ministério Público Federal quer levar os culpados pela tragédia de Mariana a júri popular. Esse é um dos temas da quarta e última reportagem da série O Caminho da Lama. Dois anos depois da tragédia que matou 19 pessoas, o violência criminal está parado, mas deve voltar a tramitar na Justiça nos próximos dias. Para os procuradores, as ações para a recuperação do meio ambiente também deixam muito a desejar. 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos. A tragédia que matou e devastou comunidades também impactou diretamente no meio ambiente. As consequências são visíveis ao longo dos mais de 600 quilômetros do Rio Doce até o litoral do Espírito Santo. No total, 39 municípios foram atingidos diretamente. O trecho de 100 quilômetros entre Mariana e a usina hidrelétrica de Candonga foi o mais afetado e ainda é motivo de preocupação. Segundo o recente relatório do Ibama, 20 dos 109 afluentes do Rio Doce ainda recebem lama de rejeitos minerais vindos do rompimento da barragem de Fundão. Este consultor ambiental alerta que a situação da represa de Candonga é um grande problema. 10 milhões de metros cúbicos entupiram um reservatório que está completamente cheio. Para você ter uma ideia, a retirada de um décimo do que chegou lá é problemática, inclusive, sob o ponto de vista ambiental. Onde vai ser colocada essa lama? Quais são os impactos ecológicos secundários advindos dessa obra, que são importantes? Após dois anos da tragédia, ninguém foi punido. O processo criminal, que denunciou 22 pessoas e as empresas Samarco, Vale, BHP Bilton e Vogue BR, pelo rompimento da barragem, está paralisado desde agosto desse ano, depois que a defesa alegou que as escutas telefônicas foram feitas sem autorização da justiça. O Ministério Público Federal alega que sim, as escutas telefônicas foram conseguidas com autorização da justiça. Os procuradores acreditam que o processo volte a tramitar já nos próximos dias. O procurador explica que após a fase de produção de provas, os acusados podem ir a júri popular. Seria o primeiro júri ambiental do Brasil. Nós teremos a ocorrência do julgamento de crimes ambientais associados a homicídios pelo Instituto do Júri. A associação desses dois crimes e o julgamento desses crimes pelo júri é inédito na história do Brasil. E isso provavelmente ocorrerá neste caso. Uma ação civil pública movida também pelo MPF estipula preliminarmente que a Samarco deva pagar 155 bilhões de reais como compensação aos danos sociais, econômicos e ao meio ambiente. Se a gente observar, dois anos passados da tragédia, muito pouco foi recuperado da bacia. E também continuamos com um drama humano muito sério. Um drama humano que não passou de um mero atendimento emergencial a essas comunidades. E ainda assim, com uma política de benefícios aos atingidos, que é muito mais definida pela Renova do que propriamente por critérios objetivos, e gerando discriminação no âmbito da comunidade de atingidos. Enquanto isso, quem perdeu tudo na tragédia espera uma resposta. Para o Coordenador-Geral do Movimento dos Atingidos por Barragens, o PIN, Programa de Indenização Imediata, é uma forma de enfraquecer os atingidos. O PIN, que é o Programa de Indenização Imediata, na nossa opinião, é uma das estratégias de enrolação das empresas. É um programa que visa individualizar o programa de indenização. Ele tem trazido conceitos determinados pela empresa. Então, a empresa que apresenta o programa dizendo as regras do jogo, os atingidos não tiveram direito de construir, a partir da participação social, critérios, diretrizes de como deveria ser a reparação. Então, é um programa imposto de cima para baixo, que visa a empresa ser livrada dos atingidos. Vamos observar que a grande maioria dos moradores é formada de pessoas muito simples e pessoas que já estão há dois anos à deriva dessa situação, submetidas a pressões de tudo que é ordem. E eu diria que, neste momento, para a Renova, é uma situação de muita vantagem negociar com essas pessoas, porque elas podem fazer o acordo que a Renova quiser e ainda atender a uma exigência que, para nós, é esdrúxula, uma exigência da plena e rasa quitação. Esta é uma situação com a qual nós não concordamos e que vamos lutar para anular todas essas quitações até que tenhamos mais claramente definidas as pessoas que devem ser atingidas, diretas e indiretamente, e os valores que elas devem receber, considerando esse apoio que essas comunidades devem ter, e não a situação que tem hoje de absoluta dependência das pressões da Renova e das empresas. Abertura 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 Abertura